Primeiro, muito obrigada por topar falar com a gente mais uma vez. Prazerzaço estar com você aqui, uma fase muito boa que você vive. E eu queria abrir falando um pouquinho de você. Rafael, você é contratado aqui para o São Paulo no começo de uma temporada onde o São Paulo tinha dois goleiros ali que o Felipe Alves até jogava um pouco mais, mas o Jandrei também era titular em alguns jogos ano passado. Então você ia chegar para buscar uma vaga, para brigar por uma vaga. Só que não teve briga no fim das contas. Você assumiu de vez essa titularidade no gol do São Paulo, vindo de um Atlético Mineiro onde você era reserva. Como que foi essa transição de reserva no Atlético Mineiro, também um clube gigantesco, para ser titular no São Paulo onde a função de goleiro é muito difícil por conta de todo o histórico? Quando a gente vem para um clube, a gente nunca tem a garantia se vai jogar, se não vai. Isso é uma coisa que é a opção do treinador. Mas eu vim pelo projeto, pela vontade que eu tinha de jogar para o São Paulo. Algumas oportunidades quase deram certo e aí dessa vez eu fiquei muito feliz que tenha dado certo. Então assim, eu vim pela estrutura, pelo time, pela proporção, por tudo que o clube me oferece. Então eu vim por essa oportunidade. Sabia desde o início que ia disputar ali posição com grandes goleiros. E isso, para mim, ao meu ver, é muito bom. Eu acho que quando a gente quer jogar em clubes grandes, ganhar grandes coisas, a gente vai ter ao nosso lado grandes parceiros que vão disputar posição, que vão fazer com que a gente treinando junto a gente cresça, para enfrentar grandes obstáculos e adversários que nós vamos ter pela frente. Então, para mim é um privilégio poder estar trabalhando com grandes goleiros, como o Jandrei, como o Felipe Alves, isso faz com que a gente cresça. E desde a minha chegada aqui, é muito legal eu falar que eu encontrei um ambiente, é muito bom também dos goleiros. Isso foi bem legal, porque independente de quem for jogar, a gente se ajuda muito. Isso é muito legal. Isso faz com que a gente cresça junto, evolua junto. Isso é o mais importante, porque no final das contas, a gente disputa a posição, mas nós somos do mesmo time, nós temos o mesmo ideal, nós temos o mesmo objetivo, e quando um ganha, todos ganham. Então, eu encaro muito isso. Tem um representando dentro de campo, mas o trabalho é de todos. E com certeza, eu acho que isso é muito importante para que a gente venha vivendo, o que a gente vem passando nesse ano. E eu estou muito feliz. Eu cheguei aqui, fui muito bem acolhido, e é muito bom estar no São Paulo, e estou muito feliz com a minha decisão. E em cima disso, dessa titularidade, ela é provada com números. Você jogou até agora todos os jogos do São Paulo na temporada, algo que não tinha acontecido, por exemplo, no Atlético, como eu acabei de citar. A gente pode cravar que você vive a melhor fase da sua carreira, ou ainda é cedo? Eu busco a minha melhor fase da minha carreira. Eu estou sempre buscando ela. E eu acho que essa busca é que vai me fazer crescer a cada dia. Eu acho que a gente, como atleta, como profissional, a gente nunca vai conseguir buscar o topo, o ápice. Eu acho que a gente vai estar sempre buscando. E isso que é a motivação que faz a gente treinar todo dia para evoluir. E aí na nossa profissão, então, eu acho que isso é primordial, porque é um lugar onde você não pode errar, onde você pode fazer mil jogos, dois mil jogos ali em campo, mas você vai ser cobrado pelo próximo, e você vai ter que buscar rendimento ali. Então, eu estou muito feliz de poder estar jogando. É claro que todo mundo busca oportunidade. Eu trabalho para isso e estou muito feliz mesmo de poder estar em campo. Isso é, para todo jogador, é um sonho, é a realização de um sonho, estar em campo com 60 mil pessoas, fazendo ali o nosso trabalho para levar alegria para o torcedor. E pode ter certeza que eu vou continuar fazendo o meu melhor, para que eu possa ter mais oportunidades e buscar fazer o melhor possível o meu trabalho dentro de campo. E aí, Rafael, o São Paulo já teve vários goleiros depois do Rogério, que a gente pode gravar que foi uma fase ali que é difícil para o torcedor, né? Achar alguém para substituir um grande cara, e isso sempre vai ser assunto nos goleiros que passarem aqui pelo São Paulo. Mas eu acho que a gente pode dizer que, de todos os que passaram por aqui desde então, você é o cara que, quando é anunciado, né? A gente tem o termômetro da rede social do Morumbi. Quando você é anunciado ali no telão, o torcedor vibra quando o seu nome aparece ali. Isso é raro de acontecer, foi bem raro nos últimos anos com goleiros. A rede social gosta muito de você como goleiro mesmo, não só como pessoa, como já aconteceu, como goleiro. A rede social ali confia em você. Então, a gente tem esses dois termômetros, né? Os torcedores que não vão no estádio e o que vão ao estádio. E a gente vê que você hoje é o cara de confiança desses torcedores, o que é uma responsabilidade muito grande. Como é que você se sente sabendo que o torcedor hoje se sente bem de ter um goleiro? Acho que a gente pode dizer que finalmente, porque demorou bastante. E o responsável por isso é você. Olha, eu falo assim, Rogério Senne, Zete, todos os goleiros que fizeram história no clube, eles são insubstituíveis. Cada um tem uma carreira tão brilhante que, assim, eles são ídolos eternos e vão sempre ser. São marcas, são referências e são referências para nós também. Eu cheguei aqui e quando eu olho para tantos grandes goleiros que vestiram essa camisa, que fizeram história no futebol, eu falo, poxa, eu estou num clube que me proporciona fazer uma história tão bonita como a deles. Isso é muito legal. E a gente sabe que a história deles, ela foi construída aos poucos, né? Com muito trabalho, com muita dedicação, com títulos, com vitórias. Isso é muito importante. Então, eu falo que eu não venho para substituir ninguém, nem para tentar suprir isso. Eu quero fazer parte desses grandes goleiros que vestem a camisa de São Paulo. E isso eu sei que eu vou fazer se eu me dedicar muito, com muito trabalho. Eu sei que a importância também de conquistar no futebol. Nós sabemos que os títulos é que fazem a gente ficar marcado na história. E eu sempre falo que eu quero ter a minha foto guardada ali também no corredor, onde a gente passa ali, para que eu possa estar também na parede junto com tantos grandes goleiros que passaram e fizeram a sua história aqui no clube. Então, isso é a minha motivação. E eu fico muito feliz de poder ter esse carinho, esse reconhecimento do torcedor, porque o nosso trabalho é feito para ele. O nosso dever aqui é levar alegria para o torcedor, é fazer o nosso melhor dentro de campo, porque nós somos os representantes deles ali. Então, eu busco todo dia fazer o meu melhor, me dedicar para que eu possa retribuir esse carinho e ser merecedor dele. E isso eu sei que eu vou buscar no dia a dia, nos treinamentos, me dedicando e fazendo o meu melhor. E aí, Rafael, você falou isso sobre precisar ganhar, conquistar taças, levantar mesmo, de fato, é o que o torcedor quer. E você vem de um clube que, tirando fase, porque os times oscilam, é natural. Mas quando uma temporada começa, todo mundo fala Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. São sempre os favoritos que podem brigar por uma Libertadores, por um Brasileirão. E você veio de um desse trio gigantesco nacionalmente. O que você entende que tem de diferença? Por que o São Paulo não é colocado, no começo de uma temporada, como um dos candidatos também a ganhar todos os títulos, como o time que você estava, o Atlético Mineiro? Falta alguma coisa? Ou você entende que é muito por conta dos últimos anos ali, que o São Paulo precisa se estabilizar? O que você vê de diferente de um clube para o outro? Eu acho que todas essas previsões, elas são feitas a partir de um momento. Como nesses últimos anos, os campeões foram o Atlético, o Flamengo, então eles vão ser os candidatos a ser o favorito. Porque são muitos do grupo, que foi campeão e tudo mais. E eu acho que isso faz com que essa opinião, ela seja formada por isso. Mas todo início de ano é uma incógnita, e todos os times disputando. Eu acho que é um dos campeonatos, por exemplo, brasileiros mais difíceis da história. Então, assim, todos têm grandes oportunidades. E por que não? Eu acho que o São Paulo, ele vai ter que construir essa confiança jogo a jogo. A cada vitória que a gente vai conquistando dentro de campo, as opiniões, elas vão mudando. E a percepção de todo mundo vai se construindo e vai se desenhando a partir do campeonato. Então, só depende da gente mudar essa história e se tornar um candidato a ser campeão. Então, eu acho que nós temos feito um grande trabalho, nós temos buscado muitas coisas boas. E eu acho que é continuar isso, jogo a jogo, buscando os três pontos, brigando lá em cima na tabela, disputando muito. E a gente vai mudando essa opinião e se tornando um candidato a ser campeão. Eu quero muito ser campeão no São Paulo e eu confio muito e eu sei que nós temos condições totais com o grupo que a gente tem de ser campeão aqui. E voltando a falar um pouquinho da sua fase, Rafael, você, coincidentemente, você vive uma boa fase junto com o clube. Às vezes o time ali vive uma boa fase, mas o goleiro fica devendo, ou às vezes o contrário. Mas parece que o goleiro e o time ali na linha estão numa sintonia muito grande, né? Você concorda com aquela frase famosa de que um grande time começa por um grande goleiro? Ou você acha que é uma responsabilidade demais falar desse jeito? Eu acho que no futebol o resultado depende muito do coletivo. E muitas vezes a gente individualiza muito essas questões. Hoje, um dos maiores segredos nossos de estarmos levando poucos gols é o nosso ataque que tem corrido muito para marcar, para ajudar, para se dedicar. O futebol é muito coletivo, só que acaba que os personagens são individualizados na questão para fora. Às vezes quem fez o gol é quem tem o destaque, ou às vezes o goleiro quando faz a defesa, ou então quando não faz o gol ou não faz a defesa. Mas eu vejo muito o futebol como um jogo muito coletivo, sabe? E aí o resultado da partida influencia muito em todo comentário geral, eu acredito. A vitória às vezes esconde muitos erros e a derrota elas evidenciam às vezes mais do que precisa talvez os erros. Então assim, isso é o futebol, isso faz parte. Então isso faz com que a gente saiba ainda mais o quanto que é importante vencer. A gente fala muito, ó, se às vezes você joga bem ou se você joga mal ou se você joga mais ou menos, o importante é você vencer sempre, né? E isso, no final, é o que faz levar os títulos, as vitórias. Então eu acho que essa é a importância de estar sempre convivendo com a vitória, porque ela vai trazer a tranquilidade e a paz que a gente tem para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Você falou isso de jogar bem, às vezes um pouco abaixo, mas o importante é ganhar o jogo. E o São Paulo recentemente passou por uma fase ali no Paulistão, onde jogava bem, às vezes jogava um pouco abaixo, mas acabou sendo eliminado. Uma coisa que hoje o São Paulo não tem essa falta de confiança, digamos assim, depois de algum tempo. O que mudou para aquele São Paulo, que é eliminado para a Água Santa com tantos torcedores, para o São Paulo de hoje que consegue, leva um empate do Vasco e faz dois gols de repente, que pela Sul-Americana ali, às vezes não joga tão bem fora de casa, depois de uma viagem desgastante, mas vence e é isso que importa. O que mudou daquele São Paulo para o São Paulo de hoje? Cada jogo, para mim, é uma história. No jogo que nós fomos eliminados, por exemplo, no Paulistão, eu não recebi nenhum chute. Eu não lembro de ter feito uma defesa, sabe? Então, olha só, nós passamos 90 minutos atacando, sem receber um chute no gol, jogando bem, com, sei lá, 70% de posse de bola e acabamos sendo eliminados. E aí, assim, nós jogamos bem, mas não tivemos o resultado que precisava. Então, acaba que isso influencia na análise porque a gente precisava passar. Era a nossa obrigação, como São Paulo, passar. E o futebol nos faz isso. Eu acho que talvez esses erros nos fizeram aprender algumas coisas e ter um pouco mais de maturidade para que a gente não deixasse que isso acontecesse mais para frente. E eu acho que, jogo a jogo, a cada história que você vai vivendo no Brasileirão ou nas Copas, você vai aprendendo, você vai absorvendo, você vai aprendendo com os erros e tentando intensificar ainda mais os acertos para que você possa crescer. E eu acho que isso tem feito diferença. Nós temos tido muita maturidade para saber suportar, às vezes superar. A dedicação nossa dentro de campo tem sido de entrega total e isso tem feito muita diferença. E espero que a gente continue crescendo, evoluindo e que a sorte também nos acompanhe. E o Dorival Júnior, Rafael, o que você tem para falar sobre esse treinador para a gente? A gente vê muito comentário externo de que o grupo comprou muito a ideia dele. E a gente vê isso no campo. A gente está falando tanto de resultado, resultado e o resultado está vindo. O que você pode falar do Dorival Júnior? A gente que não está aqui diariamente, o que ele tem de diferente? Aqui não estou pedindo para você comparar com ninguém. Eu só quero saber o que o Dorival trouxe de diferente para subir esse ânimo, subir o resultado, melhorar o desempenho. Como é o dia a dia do Dorival aqui no CT? Eu acho que dispenso falar do Dorival porque ele é um cara campeão de tudo e é um cara que está há muito tempo no futebol, conhece muito o futebol, as pessoas e tudo mais. É um cara onde eu pude trabalhar com ele em 2007, quando eu estava subindo profissional e agora trabalhar de novo. É um cara que dá muita confiança, muita moral. Exige muito da gente nos treinamentos, nos jogos, mas é um cara que agregou muito para a gente, com o seu carisma, com a sua liderança, com a sua visão de jogo. Então, assim, é um cara fundamental na nossa caminhada e é um cara que ajuda todo mundo. E é um cara que eu tenho o prazer de poder estar trabalhando. Eu sou um privilegiado de poder trabalhar com um profissional de tão alto gabarito como o Dorival Júnior. E junto com o Dorival, junto com o desempenho de vocês, também tem um outro fator que está sendo muito crucial dentro do estádio do Morumbi, que é o torcedor. O torcedor vem lotando muito o estádio. O São Paulo já anunciou que provavelmente amanhã deve dar mais de 40 mil torcedores ali dentro da partida. Como que é viver uma noite, tardes, manhãs de Morumbi lotado? Qual que é a sensação? A torcida do São Paulo sempre foi muito conhecida por fazer grandes festas dentro do Morumbi. Como é que é estar vivendo isso de pertinho? Para mim, é incrível. É algo, assim, surreal. Todo jogo ter 60, 50 mil pessoas ali empurrando, gritando. Isso, com certeza absoluta, faz total diferença para a gente. Isso tem nos ajudado muito. O torcedor, ele tem nos apoiado muito. Isso, cara, é surreal a diferença. O clima, eu acho que até mesmo para os adversários, quando entram em campo, de ver o Morumbi lotado, faz muita diferença. Eu já estive do outro lado e sei o quanto é difícil jogar no Morumbi lotado contra o São Paulo. E agora, a favor, eu vejo o quanto isso também é importante, o quanto nos ajuda, o quanto nos motiva. E eu acho que tem tudo para continuar dando certo. Essa sintonia é muito importante. A gente tem que dar a nossa vida, levar a alegria para o torcedor, mas a ajuda deles também ali na arquibancada faz o clima ser outro dentro do jogo. E eu acho que os resultados dentro de casa têm provado o quanto que isso tem feito a diferença dentro de campo. E já caminhando para o final aqui, olha que a assessoria já está me olhando, né, Ravel? Você está vendo. A gente, acho que tem algumas perspectivas para a gente olhar quando a gente pensa numa invencibilidade, né? Ela é muito boa, ela é muito gostosa de se viver para o time, para o torcedor, para o dia a dia do clube. Mas ela te traz uma pressãozinha, uma responsabilidade. Porque o torcedor, naturalmente, vai ficar chateado quando ela acabar. Só que vocês, como clube, têm também a responsabilidade de saber que é natural, né? Vocês não lidam com a emoção, vocês lidam com a razão. Uma hora vai acabar a invencibilidade. Pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, um mês, um ano. A gente não sabe, mas isso acontece. Só que o torcedor fica nessa expectativa de que não vai mais perder jogo, enfim. Essa invencibilidade, ela traz uma pressão, uma responsabilidade quando vocês entram em campo também? Ela tem esse lado, não sei se é negativo a palavra, mas um pouco diferente de só a comemoração? Não porque a gente não pensa nela. Esses números, eles são comparativos para as pessoas de fora. Nós não temos a meta de, ah, vamos ficar sem perder ou outra coisa. Todo jogo, nós temos que fazer o nosso melhor. Eu acho que, assim, a nossa maior preocupação não é em perder ou não a invencibilidade. No futebol, a gente sabe que pode acontecer os três resultados, mas eu acho que nós temos que estar preocupados com o que nós vamos fazer em campo, a nossa postura, como nós vamos jogar, a nossa dedicação, como a gente tem que entrar em campo. Porque o nosso objetivo é sempre ganhar. Se a gente sai de campo sem a vitória, sem os três pontos, a frustração já vem. Porque o nosso objetivo é ganhar todos os jogos. Nós sabemos que é muito difícil isso, mas o nosso trabalho, a nossa dedicação e o que a gente tem que fazer, ela é para isso. Então, assim, quando a gente entra em campo, a gente tem que focar não na invencibilidade, mas em sim em saber o que a gente vai fazer dentro de campo, o que a gente produziu, o que a gente executou. Eu acho que isso é o que a gente leva para dentro e por isso que isso nos traz cobrança. Mas nós sabemos que quanto mais jogos a gente vai ficar sem tomar gol, quanto mais jogos a gente ganhar, quanto mais alto a gente conseguir chegar na tabela, nós vamos nos tornar ainda mais referências, destaques e ainda mais os adversários vão nos estudar, vão querer ganhar da gente. Isso é natural no futebol, mas faz parte e nós temos que trabalhar para que a gente conquiste essas vitórias e cada dia seja o adversário ser batido. Só mais duas para terminar, Rafael. O São Paulo, no ano passado, chegou muito perto de levantar taças, disputou duas finais, acabou ali sendo... foi um ano bom, mas frustrante, de certa maneira, por perder esses títulos. E foi feita ali uma prioridade nas competições, o São Paulo queria mais ganhar copas, por exemplo, o brasileiro acabou em certo momento ficando um pouco de lado. Nessa temporada, existe alguma conversa interna de, poxa, tem uma taça aqui para beliscar que é um pouco mais fácil para acabar com essa ansiedade do torcedor de conquistar um título. Ou isso não acontece e você pretende brigar por todas as competições ou tentar brigar, é claro? Eu acho que o nosso grupo é muito forte. Isso tem demonstrado nos jogos, a gente tem mudado, descansado alguns, porque o ritmo de três jogos a cada dia é muito louco e a gente tem dado resultados muito bons dentro de campo. Isso mostra a dedicação que todo mundo está tendo, todo mundo está tendo importância, todo mundo está tendo essa valorização dentro de campo e todo mundo está buscando muito. E eu acho que aqui dentro nós temos que pensar sempre grande e nós temos que pensar nas três competições. Nós temos que, aqui o pensamento ele é jogo a jogo, nós temos que buscar agora o próximo jogo e fazer a vitória. E eu acho que é no jogo a jogo, conquistando as vitórias, fazendo o nosso melhor, evoluindo, é que a gente vai ir buscando coisas ainda maiores. Ano passado foi um ano muito bom, onde chegamos em duas finais, é claro que queríamos ter conquistado São Paulo, mas quando a gente vai chegando em finais e a gente vai acostumando a disputar coisas grandes, é sinal que nós estamos perto, que nós estamos no caminho certo, que coisas corretas estão acontecendo. E eu acho que é buscar dar segmento a isso e quem sabe aí ter um pouquinho mais de sorte e conquistar aí títulos, porque nós sabemos o quanto que é importante para nós, para o clube e para o torcedor. E aí Rafael, para finalizar, no meio disso tudo a gente já citou que o Dorival tem uma importância muito grande nessa fase do São Paulo. E imagino que fica ali uma expectativa para que esse trabalho seja longo. A gente sabe que no Brasil os trabalhos são interrompidos muito facilmente e o Dorival ainda tem um pontinho a mais, que é um cara que tem ali às vezes um nome citado, de certa maneira, na seleção brasileira. E aí a seleção priorizava outros nomes, estrangeiros, enfim, já não deu certo. Então está numa situação ali meio, como pode dizer, confusa, né? De quem vai contratar, quem vai vir para a seleção. E de certa maneira o Dorival aqui pertinho seria o mais fácil, apesar de empregado. E o Dorival a gente sabe que tem essa vontade, né? Ele defendeu isso na sua coletiva de apresentação, por exemplo. Isso é algo que preocupa, de certa maneira, a seleção de repente chegar aqui no CT da Barra Funda e pedir para levar o Dorival? Cara, se o professor Dorival for convocar dessa missão da seleção, Eu acho que a alegria que todos aqui que trabalham com ele vão ter de ver uma oportunidade de crescimento, de uma honra, porque eu acho que a maior honra nossa é poder servir a nossa seleção. Não tem coisa maior do que isso. Que eu acho que todos iriam ficar muito alegres pelo profissional, por merecer. Então, assim, eu acho que nós, como profissionais, a gente tem que ficar sempre feliz com as conquistas dos companheiros. E é um cara que trabalha muito, que nos ajuda muito. E, poxa, se ele tiver esse convite para a seleção, eu, e eu tenho certeza que todo grupo vai ficar muito feliz e orgulhoso, porque é um cara merecedor, que trabalha muito, que tem uma carreira linda e que merece também, como tantos outros treinadores que nós temos aqui no Brasil. Grandes treinadores merecem também essa oportunidade de vestir a camisa e de defender a nossa seleção. Deu uma brecha. Então, se é a maior honra, existe aí dentro uma expectativa para o goleiro Rafael para os próximos anos de seleção? Todo jogador, ele quer servir a seleção. Todo jogador acha que é a maior honra. Eu tive a oportunidade de ser campeão sul-americano sub-20 com a seleção, disputar o Mundial sub-20 pela seleção. E, assim, foi algo especial para mim, que eu levo para a minha vida. Então, assim, hoje o meu maior objetivo é o São Paulo, mas a seleção, ela sempre vai ser o sonho de qualquer menino, de qualquer jogador, porque é o ápice, é o... Eu acho que é a consagração maior de você poder defender o seu país, entendeu? Então, todo jogador sonha com isso e isso aí é, eu acho que é perguntar, sabe, eu acho que é de todos. Pergunta óbvia. É uma pergunta óbvia. Então, assim, não é hoje o meu primeiro objetivo, mas é o sonho de qualquer um defender a seleção. Maravilha, Rafael. Estaremos na torcida por você. Muito obrigada por topar falar com a gente. Eu te agradeço. Sucesso aí nessa sua ótima fase. Obrigado.